E a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, irmãos. Você pode não lembrar meu nome, mas se você lembrar da minha fisionomia, então eu sou o Japa, tá bom? Eu não sou da nenhuma tribo. E o motorista realmente ficou um pouquinho confuso, que ele ficou olhando, olhando. O Senhor que vai para a igreja sou eu. Mas olha aqui a gravação, e na gravação, eu não vou falar o nome do irmão, mas na gravação estava assim, olha, ele tem cara de índio, procura aí, é um pastor com cara de índio. E eu olhei, o Senhor tem cara de japonês, falei, sou eu. Então vamos, vamos. O pior foi que numa igreja, lá mesmo em Boa Vista, por às vezes desconhecer o contexto indígena, eu sempre pergunto, né, pastor, o Senhor me convidou para pregar, como é que eu vou para a igreja? Algumas igrejas vão de terno, outras não, né? Ele disse assim, não, pode vir como você trabalha lá entre os indígenas. Aí eu falei, pastor, eu acho melhor não ir, não. Não, pode vir. Eu olho o pessoal da igreja, eu acho que na portaria vão me barrar, não vão deixar eu entrar. Ah, é? Falei, é, porque às vezes eu só trabalho com shorts, sem camisa, né? Às vezes usam uns cocares, então seria muito engraçado eu chegar na igreja e eu vim pregar só de tanguinha. Não ia dar certo, na verdade. Queridos irmãos, meu nome é Marcelo, eu sou pastor Japa, da Convenção Batista, porque lá em Roraima tem dois Marcelos, Marcelo Santa Rita, da primeira igreja, e o Marcelo Japa, porque senão as pessoas se confundem. A minha esposa Elaine, eu tenho dois filhos, um casal de gêmeos de 13 anos de idade, que ficaram lá no estado de Roraima, eu vim só para cá. E já há algum tempo, talvez muitos, eu vejo que tem muitas carinhas novas, né? Graças a Deus. Então, fixa uma coisa, eu sou Japa, tá bom? Então, há momentos na vida, meus irmãos, em que a gente leva um choque, um choque. E você fica parado por causa daquele choque. Às vezes pode ser um choque positivo, um choque negativo. Na semana passada, nós estávamos em casa e eu levei um choque tremendo, porque minha filha entrou no quarto e disse para a mãe, ela não olhou para mim, ela disse para a mãe, Mamãe, eu não quero ir para o inferno. Você sabe quando você consegue ouvir até o ventilador funcionando? Porque tudo ficou em silêncio. E a mãe falou assim, vamos filha, vamos para o outro quarto, vamos conversar. E eu fiquei ali parado, quieto, 40 minutos depois, elas voltaram. E minha esposa disse, fala o que você disse para mim, para o seu pai. E ela, não, eu tenho vergonha. Não, minha filha, você tem vergonha do seu pai. Fale o que você disse para a sua mãe. E ela disse, pai, eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus. Amém? Esse é um choque positivo. Há um ano e meio eu batizei meu filho. Eu vou ter a honra de batizar a minha filha. Nesses últimos tempos, parece que o mundo parou. As coisas ficaram mais incertas, mais lentas. E aos poucos, a igreja tem voltado a ter os cultos. Mas o mundo parece que parou. Existem tantas dúvidas. E com certeza existem mais notícias desconcertantes, notícias que nos desenformam do que notícias que realmente levam o povo para um determinado rumo. Porque muitas são tendenciosas. Tudo está confuso, tudo está incerto, tudo está duvidoso. Tanto pela pandemia, quanto pelo isolamento social e por tantas outras coisas. No nosso estado, nós perdemos três pastores. É um estado pequeno. Para vocês terem uma ideia, são 400 mil habitantes no estado todo. Nós perdemos três pastores por causa da Covid. Um deles, um dos primeiros missionários daquela região, com 50 anos de ministério. E para a gente também foi um choque tremendo. Não só pela morte em si. Um choque tremendo porque nós não pudemos. No período em que o pico estava mais alto, a gente não pôde nem emprestar as devidas homenagens. Seriam centenas de pessoas que iriam para esse velório, para esse funeral, mas só foram apenas cinco pessoas. E a gente não pôde ir. Isso foi, para a gente, muito difícil. Contudo, meus irmãos, A palavra de Deus, venham ao encontro dos nossos corações e das nossas mentes, para trazer princípios e certezas de rumos de nossas vidas. E nós precisamos ter rumos. Nós precisamos, como povo de Deus, ter esses princípios bem claros, para que uma notícia ou outra não abale a gente. Todo mundo está abalado. Todos ficam grudados em saber quantos morreram, quantos se contaminaram. Mas a palavra de Deus traz esses rumos, traz esses princípios para que a gente tenha certeza de quem nós somos. Você e eu, nós somos crentes no Senhor Jesus. Filhos do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E é essa bênção que nós temos que tomar para nós, para que, como foi dito aqui, possamos abençoar os nossos filhos. Possamos abençoar outras pessoas. Que num mundo incerto, a única certeza é que Deus nos ama. A palavra de Deus diz, Deus nos ama. E Deus não economizou esse amor por nós. Eu quero trazer uma pequena reflexão em 1 João 4, 19, na minha versão NVI, 1 João 4, 19, diz a palavra de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa carta escrita pelo apóstolo João, entre 80 a 100 d.C., no finalzinho da vida dele, o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, que escreveu o Apocalipse, que escreveu as três cartas. Primeiro, segundo e terceira carta de João. O propósito desta carta está no versículo 1, versículo 3 e 4, que ressalta a comunhão de Deus Pai e a comunhão de Deus Filho como motivo de maior alegria para os apóstolos e para quem viver esta verdade. Queridos irmãos, não há nada mais edificante, não há nada mais profundo, não há nada mais importante que o amor de Deus por nós. O versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, João utilizou dois verbos. Na primeira fase, nós amamos, o verbo amar. Na segunda frase, porque Ele nos amou primeiro, o verbo amar. E nesse caso, o verbo utilizado tem o mesmo significado, que é o ágape, o amor de Deus, o amor profundo, o amor sacrificial. E esse verbo, e essas duas frases, aliás, ligam a três personagens. É isso que eu quero trazer de reflexão aos irmãos. O que é o amor de Deus? O que é o amor de Deus? Talvez, se alguém abordar você e falar assim, olha, nessa pandemia toda, nessa incerteza, você fala tanto do amor de Deus, o que é o amor de Deus? E às vezes nós não temos nem a resposta na ponta da língua. As nossas crianças, às vezes, até conseguem falar mais do que a gente, porque eles aprendem. Nas escolas bíblicas, nós ensinamos isso lá. E no versículo de 1 João 4, 8, diz assim, Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus é o próprio Deus. Deus é esse amor profundo. Deus é esse amor ágape. O amor verdadeiro, sacrificial, profundo. O mesmo amor descrito em João 3, 16. E todos nós sabemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou, Deus ágape o mundo. Sem esse amor em nossos corações, nós não temos a capacidade de amar as outras pessoas como com o amor de Deus. Eu vi a irmã dizer isso hoje. Se você não tomou a bênção para você, como é que você vai abençoar outras pessoas? Se você não tem essa bênção, como é que você vai abençoar outras pessoas? Se você não tem amor, como é que você vai dar? Você não pode dar aquilo que você não tem. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Podemos até falar, demonstrar. E pode até fazer parte daquilo que nós fazemos. Contudo, nós não fazemos, se não tivermos o amor de Deus, como parte daquilo que nós somos. Nós temos que ser, para depois fazer. Então, sem Jesus no coração, nós não temos como ter o amor de Deus no coração. Sem Jesus no coração, não há como você amar as outras pessoas como Deus ama. Eu quero trazer duas características desse amor ágape, esse amor profundo de Deus. A primeira característica é que o amor de Deus é resgatador. Deus já tinha estabelecido esse princípio do resgate como conceito de propriedade, lá em Levítico 25, 25. E diz assim, quando alguém, quando um parente, ou quando alguém do seu povo empobrecer e vender a parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará, ou seja, comprará aquilo que o seu compatriota vendeu. Nesse contexto de Levítico 25, 25, nós estamos falando isso há muito tempo, muitos séculos, em que se você não tivesse um pedaço de terra, não tivesse a propriedade, você não era nada. E você não conseguiria ter um modo de subsistência, você não conseguiria sobreviver, e o nome da sua família seria apagado da história. Então, isso é muito importante para o povo judeu. O contexto, o exemplo mais belo de resgate, está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 2 a 7. Boaz resgatou Ruth. Ruth, uma viúva, e que se ela continuasse na viúves, ela perderia as terras, perderia o nome da sua família, e ela passaria pelo tempo, passaria pela história, sem que o nome dela fosse lembrado. Contudo, Deus fez com que Boaz resgatasse Ruth, casasse com Ruth. Do casamento de Ruth e Boaz, geraram Obed. De Obed, geraram Jessé. Jessé gerou Davi, que se tornou rei. 23 gerações depois de Davi, veio José, que se casou com Maria, a mãe de Jesus. Jesus, portanto, pertencia à família de José. E se olharmos a história de trás, para frente, Jesus, da família de José, que 23 gerações antes, pertencia a Davi, que pertencia a Jessé, que pertencia ao Obed, e que foi fruto do resgate de Boaz, porque ela se casou com Ruth. O que é que Deus quer dizer com esse amor resgatador? Deus quer dizer o seguinte, que Deus resgata aquilo que é valioso. Deus não quer deixar que se perca algo valioso. Eu e você, nós somos resgatados por Jesus. Nós somos valiosos. Diante de Deus, não há nada nesse mundo mais valioso do que o seu espírito, a sua alma. Tem crente que acha que não tem valor. E às vezes pelas circunstâncias, por maltrato, por tantas coisas, fala, não tem valor nenhum. Você tem valor. Eu quero relembrar a importância do resgate. Se você foi resgatado pelo sangue de Jesus, Deus não quer deixar que perca algo valioso. Você tem um valor incalculável para Deus. não deixe que ninguém ou o mundo diga que você não tem valor. Você é uma pessoa de muito valor. E a gente não pode, queridos irmãos, menosprezar que nós somos resgatados. Eu e você, nós somos comprados por Jesus e somos as suas mais valiosas propriedades. A segunda característica desse amor ágape é que esse amor é abrangente. Do jeito que você se encontra agora, Deus pode te amar? Do jeito que você se encontra agora, Deus pode te amar? Pode. A palavra diz em Efésios 2,8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Há alguém aqui perfeito? nem em pensamento nós somos perfeitos. Nós somos teimosos, nós somos arrogantes, muitas vezes nós somos mesquinhos, ou simplesmente nós somos pecadores. E por que que o amor de Deus ainda quer abranger a mim e a você? Por que que ele abrange a mim e a você? Efésios 1,4 diz, porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você está notando o quanto você é valioso para Deus? Gênesis 1,16, passamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus, Deus ama a sua criação. Romanos 8, Deus nos adotou como filhos. Romanos 8,17, se somos filhos de Deus, somos coerdeiros de Jesus Cristo. Mateus 25, Deus garante a vida eterna. Mateus 26, Deus perdoa os nossos pecados. E assim, a gente pode ir para um monte de versículos, um monte de versículos, para dizer que o amor de Deus é resgatador, para dizer que você foi resgatado, porque você tem muito valor para Deus. A declaração mais extraordinária que eu vejo na Bíblia sobre a abrangência do amor de Deus, está na Declaração Paulina de 1 Coríntios 13. Diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribuo todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegre com a justiça, mas regozija-se com a verdade. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Eu creio que é desta forma que nós temos sido abrangidos pelo amor de Deus. É lógico que no nosso contexto, às vezes, depois de um certo tempo de convivência, principalmente entre casais, a gente abusa da palavra amor, né? Amor, traz a minha toalha. Ô amor, pode buscar um cafezinho para mim? Amor, faz aquela comidinha assim, assado. eu somente devo dizer, poxa, tem tantas outras coisas que meu amor me pede, mas o amor de Deus é muito mais do que isso. Nós precisamos, irmãos, compreender, entender e viver esse amor de Deus, porque Deus é o próprio amor. Mesmo diante de tantas incertezas que a gente tem vivido, e lá em casa nós temos, passamos um período muito difícil de incerteza, porque eu não sabia se eu ia morrer, se eu ia viver, eu estava de cama com a covid, aí a minha esposa pegou a covid também, eu fiz até uma brincadeira com ela um dia que eu disse, você encomendou a minha alma, porque foi debaixo da mangueira e começou a chorar, dizer, senhor, faça a tua vontade, eu falei, não, não faz não, deixa eu viver, senhor. E foi um momento muito difícil. Minha sogra foi para o hospital, ficou dez dias com covid, aí a minha filha também pegou a covid, então todo mundo lá em casa, só o cachorro que não pegou, mas todo mundo pegou a covid e sem a gente saber, porque o estado em que nós vivemos, o estado de Roraima, não tinha testes e ninguém sabia que o vírus estava lá, mas ele já estava lá. Enquanto dava zero nas estatísticas, um monte de gente estava indo para o hospital e estava sendo tratados como sintomas de gripe, enxaqueca e coisas assim. Por isso nós perdemos três pastores. Eu tenho certeza absoluta que foi o amor de Deus que não permitiu que eu fosse ao encontro do Pai. Seria maravilhoso? Seria. Mas eu creio que ainda eu tenho algumas coisas a serem feitas nessa terra. Eu sei que muita gente viveu o luto, o luto, mas tenha certeza, em qualquer circunstância, Deus continua nos amando. Você tem certeza disso? Amém? Amém? Será mesmo? Amém? Versículo 19, a Índia diz, o amor de Deus, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então envolve três personagens. O primeiro personagem, Ele nos amou porque Deus é amor, é o próprio Deus. Mas quanto de nós, o quanto nós realmente conhecemos o próprio Deus ou o quanto nós conhecemos o amor de Deus? A palavra diz que é impossível você conhecer a Deus na sua total profundidade. Romanos 11, como insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Contudo, Deus sabia das nossas limitações e mandou o Seu Filho não só para a nossa salvação, mas que se tornasse Deus conhecido, para que nós pudéssemos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Preste atenção uma correlação que eu quero fazer com você. Quando nós desejamos do fundo do nosso coração conhecer a Deus mais profundamente, nós temos que conhecer o Filho mais profundamente. Quando nós queremos conhecer o Filho mais profundamente, nós temos que ler a Bíblia. porque a revelação de Deus está na Bíblia. Então, se nós queremos conhecer Deus mais profundamente, nós temos que conhecer a Bíblia mais profundamente. Quanto nós conhecemos a Bíblia? Quanto nós lemos da Bíblia? Quanto nós refletimos os princípios bíblicos? Queridos irmãos, eu arrisco em dizer que os muçulmanos conhecem mais do Alcorão na média do que nós cristãos conhecemos a Bíblia. A enciclopédia cristã mundial de 82, 1982, um estudioso chamado David Barrett disse o seguinte, quando 20% de uma população se torna cristã, verdadeiramente cristã, o país muda. ou o povo muda. Por quê? Porque esses 20% conseguem influenciar os 80%. E a influência é no caráter, no melhor desempenho acadêmico, na saúde, entre tantas outras coisas. Os 20%, cristãos, conseguem influenciar os 80%. Eu tenho um dado de BGE 2010, ou seja, faz 10 anos, né? do Brasil. Diz 64% da população se declara católica, e católico é potencialmente cristão. 22,2% protestante, e 8% sem religião e alguns outros dados. Eu quero trabalhar só nesse número. Se Barrett estiver correto, 20% influenciariam 80%. Mas o nosso país, pelas estatísticas, deu 22,2%, acima de 20%. Mas o nosso país mudou. O caráter do nosso país mudou. A transformação positiva de uma nação ou de um povo começa com pessoas transformadas. Começa comigo. Começa com você. Começa com igrejas verdadeiras, igrejas obedientes, de pessoas com coração cristão, de pessoas com atitudes cristãs. às vezes nós queremos uma igreja diferente. Às vezes nós queremos uma igreja vibrante. Às vezes nós queremos uma igreja ativa ou um país diferente, um país mais justo com a sua população, um país mais respeitado. Então, irmãos, deixe Deus mudar a sua vida. Deixe Deus mudar o caráter da igreja. que nós tenhamos essa atitude positiva para deixar que Deus mude o nosso coração. A igreja brasileira, a igreja das convenções batistas brasileiras, nós precisamos ter uma atitude diferente. O segundo personagem desse versículo é o apóstolo João. João não aparece nesse versículo, mas foi ele quem escreveu a primeira carta. Então, tem muito do seu estilo literário, tem muito da sua alma, tem muito do seu intelecto. O amor de Deus em João foi transformador. Foi transformador. No começo do ministério, quando Jesus chamou João e Tiago, que eram irmãos, eles eram chamados de Boanerges. Jesus disse isso, vocês são Boanerges ou filhos do trovão. Filhos do trovão é gente que faz muito barulho, né? Triscou, relou, a briga comia, gritava, mas quanto mais a alma de João se enchia de Cristo, mais nítida era a sua transformação. Quanto mais a alma de João se enchia de Cristo, mais a sua boca falava de palavras, de esperança, falava de Deus, falava de Jesus, de uma alma revoltada, João se transformou num caráter extraordinário. quanto mais a alma se enchia de Cristo, se transformou de filho do trovão para discípulo amado. E presta atenção nisso, talvez a gente leia a palavra de Deus e isso passa assim rápido. Somente João e Tiago, somente João e Tiago tiveram a promessa de Jesus que no reino dos céus, um se sentaria à direita e outro à esquerda de Jesus. quando entendemos e esperamos que pessoas conhecidas, família, nós temos muita gente dentro das nossas famílias que não são crentes, nós queremos que elas sejam, pessoas sejam transformadas, vizinho, principalmente vizinho chato, vizinho do cachorro que lá toda hora, colegas de trabalho, nós queremos que essas pessoas sejam transformadas e João foi transformado pela exposição a Cristo, então nós temos que expor essas pessoas a palavra de Deus, a revelação de Deus a Cristo, nós muitas vezes somos convidados a dar conselhos, você que é cristão, puxa, olha, eu estou querendo largar do meu marido, o que você acha? É claro que você vai falar, não larga, é claro, mas não é somente isso, não são os bons conselhos, é a palavra, nós temos que expor as pessoas a palavra, isso é essencial e a exposição não é somente vir aos domingos, trazer visitantes, graças a Deus pelos visitantes, graças a Deus pelos visitantes, vocês são muito bem-vindos, mas não é querer trazer as pessoas somente ao domingo, porque no domingo é um pedacinho de nada, mas é acompanhar, é discipular, é dar o seu ombro para que essas pessoas chorem, para que as pessoas enxerguem em nós, Cristo, a revelação de Deus na terra, é a igreja que foi incumbida de fazer isso, não foram os anjos, não foram os animais, foram nós, eu e você, nossos amigos, nossos parentes, nossas famílias, maridos, esposas, filhos, podem ser transformados pela exposição da palavra que sai da nossa boca e das nossas atitudes. O terceiro personagem, desculpa só falar isso, João de Boa Nérgios para ser discípulo amado, meu irmão, quantas pessoas nós não conhecemos que são Boa Nérgios dentro das nossas casas, ou seja, pessoas explosivas, pessoas que tem uma índole que às vezes nos dá até raiva, quantas pessoas nós não queremos que elas sejam transformadas e sejam consideradas discípulos amados de Cristo. Exponha essas pessoas a palavra. O terceiro personagem desse versículo somos nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus em nós foi a nossa salvação. Se Deus não tivesse amado você primeiro, você não estaria salvo. Se Deus não tivesse me amado primeiro, nós não estaríamos salvos. E o primeiro ato para desvendar esse amor de Deus é reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Quando nós não reconhecemos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, sem isto, esse terceiro personagem, eu e você, nós não existiríamos para a história. Nós não existiríamos para a história. A gente passaria pela história. E quando nós temos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, nós podemos manifestar o fruto do Espírito para que as pessoas reconheçam que Deus em nós, Deus em nós operou um milagre e pode operar um milagre na vida de outras pessoas. Nós podemos fazer porque nós somos do Senhor e não fazer por fazer. Quanto mais nossas vidas são expostas a Jesus Cristo, maior será a nossa transformação. Quanto mais somos expostos ao amor de Deus, maior será o amor que a gente pode oferecer às pessoas, maior será a nossa capacidade de amar as pessoas. O amor de Deus nos torna mais crentes ou crentes mais profundos na palavra e a palavra nos torna mais crentes profundos em Deus. Eu e você, nós precisamos nadar em águas mais profundas e quando eu digo isso para os indígenas é natural, é muito natural porque nós vivemos nesse contexto. Eu digo para eles, nós precisamos pescar em águas mais profundas. Eles dizem, ah, o pastor é esperto, aprendeu com a gente. Água mais profunda tem o quê? Peixe grande. Claro, você vai pegar peixe grande na água que baixa na canela? Não pega não. Nós queremos coisas mais saborosas, maiores, mais difíceis nós temos que nadar em águas mais profundas no conhecimento de Deus e isto vem através do estudo da palavra. Às vezes isso pode ser um pouco controverso, mas alguns irmãos disseram assim, mas espera, eu não leio tanto, mas eu oro, eu oro muito, joelho, jejum. Eu digo, olha, a gente não pode dar para as pessoas aquilo que a gente não tem. E às vezes as nossas orações não estão nem dentro da vontade de Deus, porque nem Deus direito a gente conhece. Então, primeiro, por que Deus deixou a Bíblia? Não é para enfeite de cabeceiro e nem pouco como travesseiro, mas para que nós leiamos e nós nos aprofundemos na palavra. Aí sim, eu acredito que as nossas orações estarão atreladas à vontade de Deus. Quando entendemos que o amor de Deus no sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos entender com mais nitidez, com mais alegria, com mais compromisso, a tarefa que Deus nos deu em Mateus 28, 19 a 20. Foi Jesus quem disse isso. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Talvez, se eu pergunto para você assim, mas o que é pecado, você pode até responder para mim, eu não roubo, graças a Deus. Eu não mato, ainda bem. Eu não cubri essa mulher do próximo. Então, entenda uma coisa, que culturalmente, culturalmente, nós somos influenciados pela tradição, católica-apostólica-romana. E a tradição apostólica-romana, católica-apostólica-romana, inseriu dentro da sociedade brasileira que se você cumprir dez mandamentos, você está bem. Mas é muito mais que isso. O pecado não é você cumprir os dez mandamentos. É mais do que isso. O pecado em si é quando você vira as costas para Deus. Quando você não obedece a Deus. é ou não é? O pecado é se eu não estou obedecendo a Deus, estou o quê? Pecando. E se Jesus disse vão e façam discípulos, ele está dando o quê? Uma opção, não. Ele está dando uma ordem. Então, meus irmãos, é esta correlação que às vezes nós temos que fazer com a palavra. Se nós não estamos fazendo discípulos, nós estamos pecando. Por quê? Porque nós não estamos obedecendo a Deus. talvez para a nossa cultura ocidental urbana, matar é um pecado maior do que roubar. Ou roubar é um pecado maior do que cobiçar a mulher do próximo. Mas na cultura divina de Deus, pecado não tem exatamente um tamanho. O pecado é você não obedeceu a Deus, você está pecando. Jesus nos deu esse mandamento. Façam discípulos. Eu pergunto para a igreja. Eu pergunto para a igreja. Agora você pode participar, tá bom? Você estava só me ouvindo, agora você participa. É conto de missões? Então vamos lá. Quem aqui no último ano de... Nós somos em novembro? Novembro passado até agora. fez cinco mil discípulos. Levanta a mão. Não. Pedro cheio do Espírito Santo foi lá, pregou, cinco mil se levantaram. Não tem nenhum Pedro aqui? Não. Então vão diminuir, né? A gente não é Pedro. Vão diminuir. Quem aqui no último ano fez cem discípulos? Gente. Tá bom, vamos lá. doze discípulos. Um por mês. É só um por mês, só um por mês. Não? Quem no último ano fez um discípulo? Levanta a mão. Um discípulo. Ou seja, o que é o discípulo? Discípulo é um igual a você. Crente no Senhor Jesus. Crendo que Jesus morreu. Foi crucificado, morreu. Terceiro dia ressuscitou, está direito de Deus Pai. Ele crê nisso, vive isso. quem daqui fez um discípulo no último ano? Amém. Mas aí alguém? Levanta a mão bem alta assim, pelo amor de Deus. Amém, amém, amém. Às vezes nós queremos uma igreja vibrante, uma igreja diferente. Agora eu quero, se você concordasse comigo, você levante a mão. Quem gostaria, quem gostaria de fazer, quando abrir, né, os cultos presenciais, quem gostaria que a igreja dobrasse de tamanho? Levante a mão. Ou seja, se estamos aqui em 80, que tivesse 160, se tivéssemos em 160, 320. Quem gostaria que a igreja dobrasse de tamanho? Levanta a mão. Não, não tenha vergonha, levanta mesmo. Amém. Faça um discípulo só. Só um. E a igreja dobrará de tamanho. Ensine o seu discípulo a fazer um discípulo. No segundo ano, a igreja vai dobrar de tamanho. Ensine o discípulo ao discípulo a fazer um discípulo. E a igreja vai dobrar, dobrar e dobrar. Mas enquanto nós não estamos em obediência a Deus, nós não vamos fazer isso. Nós temos que obedecer a Deus. Um dia, alguém pregou pra mim. E um dia, alguém pregou pra você e você foi transformado por isso. Hoje, nós devemos pregar a palavra pras outras pessoas. Quem aqui conhece dez pessoas? Levanta a mão. Dez pessoas. Todo mundo, né? Cinquenta. Pessoas. Muita gente. Cem pessoas. Meus irmãos, se vocês colocarem na ponta do lápis, eu já fiz essa pesquisa, tá bom? Eu sou estudioso dessa área. No mínimo, no mínimo, por menos que você se relacione, você conhece, no mínimo, cento e cinquenta pessoas. Cento e cinquenta pessoas. No mínimo. e desejamos que a igreja seja diferente. Tem que começar comigo. E tem que começar com você. Se a palavra de Deus não te transforma dia a dia, significa que você não tá comendo a palavra de Deus. Se a água viva que deveria nos lavar, nos regar pra que nós possamos crescer, desenvolver e dar frutos, nós não estamos tomando dessa água viva. Igreja Batista Nova Jerusalém. Igreja Batista Nova Jerusalém. Há necessidade de nós voltarmos os nossos olhos, os nossos corações e as nossas mentes pra Bíblia. E dessa forma entendermos a nossa tarefa. Mesmo diante dessas circunstâncias tão difíceis. Tão difíceis. E com certeza, com certeza, todos vocês talvez tenham aumentado o contato com pessoas nessa pandemia através da web, através do celular. Mas quanto nós falamos de Cristo pra essas pessoas? Quanto nós expomos a palavra de Deus pra essas pessoas? Eu não quero que você saia daqui envergonhado. o objetivo não é esse. Mas o objetivo é dar um alerta à igreja. É dar um alerta à igreja. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos pecando como igreja. Se nós não estamos evangelizando, nós estamos desobedecendo o Senhor Jesus. E você não pode declarar Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Porque é uma declaração falsa. Nós obedecemos o Senhor e o Senhor disse, vão e façam discípulos. Então, mesmo com essa pandemia, olhe pra tua casa. Olhe pro teu vizinho. Olhe pros seus vizinhos dos vários grupos que a gente tem. Recebemos e mandamos receita de bolo, comidinha rápida, piada então, meu Deus, quantas piadas. Comecem a mandar aquilo que verdadeiramente transforma as pessoas, porções da palavra de Deus, expõe as pessoas à palavra de Deus. Eu quero dizer pra você o seguinte, nunca em toda a história do nosso país, as pessoas estiveram com o coração mais aberto, porque dúvidas, todos têm dúvidas, mas nós temos a certeza que a única salvação é Jesus. Exponha essas pessoas a essa salvação. que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde o seu coração, guarde os seus dedos na hora de teclar e coloque dentro de você porções da palavra pra que você se alimente com aquilo que é sólido, com alimento que faz com que o teu espírito se alegre e você possa transbordar graça sobre graça na vida das pessoas pra que um dia quando o pastor mesmo disse aqui de todas as tribos línguas nações e povos possamos comemorar juntos nos céus que o senhor estamos com o senhor nos céus e eu gostaria de conhecer eu gostaria de estando lá no céu e falar puxa não sei se vai acontecer isso né meu vizinho puxa meu filho minha filha vocês estão comigo puxa papai meu pai está no céu já você está comigo porque o senhor Jesus o salvou Deus abençoe a igreja Deus abençoe a vida de cada um Deus abençoe Deus abençoe Legenda Adriana Zanotto